Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu trouxe aqui um passo a passo completo de como tá fazendo esse filetador de garrafas PET, como vocês estão vendo aqui, tá bom? E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou Fábio Veiga e seja bem-vindo aqui ao FVS Construções. Se você gostar do vídeo, já curta e comenta, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal para você tá vendo outros vídeos como esse daqui, tá bom? Então, vamos lá! Para fazer o filetador, nós vamos precisar de uma tábua de pino com 25 por 15 centímetros. E para fazer a marcação desses dois furos, nós vamos colocar ali duas arruelas com 2 milímetros entre uma da outra. E com uma broca de 6 milímetros, vamos fazer esses dois furos para esse parafuso de 6 milímetros. Para fazer o furo menor, vamos usar uma broca de 4 milímetros para estar encaixando esse pedaço de vergalhão 4.2. Do outro lado da tábua, vamos fazer um rebaixo ali nos dois furos mais largos, que é para estar encaixando a cabeça do parafuso. Na sequência, vamos colocar aqui ó, quatro arruelas em cada parafuso. Após colocar as arruelas, vamos colocar as porcas. Deve colocar duas porcas em cada parafuso, que é para prender melhor ali a lâmina. Para fazer a lâmina, nós vamos utilizar uma serrinha de arco já velha. Vamos cortar ela aqui ó, e fazer com a lixadeira desse jeito aqui ó. E o lado que passou a lixadeira, a gente vai deixar para baixo. Vamos encaixar ali entre as duas arruelas da parte de cima, aqui desse jeito aqui ó. E aí nós vamos posicionar ela e vamos apertar os parafusos. Aqui com o próprio alicate mesmo, você vai conseguir tranquilo aí fazer o aperto. É só apertar ali que ela já fica presa ali entre as duas arruelas mais altas ali né, na parte superior da peça. Aqui ó, desse jeito aqui ó. Ela fica encaixada dessa forma aqui ó, com essa distância de dois milímetros entre um parafuso e o outro. Tá ok? Feito isso aqui, agora vamos encaixar aqui o pedaço de vergalhão 4.2 no furo ali do lado que eu disse para vocês lá no início. aqui você pode estar prendendo em uma bancada né, na mesa com dois parafusos ou pode estar usando aqui o prendedor né, o grampo C para estar prendendo ali na mesa. Aqui nós vamos pegar um tubo de 20 né, um tubo de PVC com 40 centímetros de comprimento e vamos encaixar sobre a haste. Vamos pegar a garrafa pet e vamos naquela marcação que ela tem ali na base ali próximo o fundo e vamos cortar. Que ali é bom que ela corta bem retinho. Feito esse corte aqui ó, essa parte que é do fundo a gente não usa. Tá ok? Então nós vamos pegar ali a garrafa pet e vamos encaixar sobre a haste e ali já colocando ela fica posicionada dentro dos dois parafusos. Vamos com os preguinhos aqui ó, para gente pregar. Antes nós vamos fazer uma marcação com lápis, retirar a garrafa pet e aí nós vamos pregar os preguinhos 15 por 15 ali em volta onde que a gente fez a marcação. Aqui agora já está pronto o nosso filetador. vamos encaixar a garrafa ali ó, entre os parafusos, como vocês estão vendo na imagem e é só girar ela aqui ó, e já pegar a ponta do fio ali e já puxar que aí ela já vai retirando ali o filete de 5 milímetros, meio centímetro. É só puxar ali ó, tranquilamente e aí você vai fazer aí as suas vassouras, varal e outras coisas também ali com esse fio. Tá bom? Eu vou deixar aqui no final, aqui na descrição desse vídeo, um passo a passo aqui de como fazer uma vassoura. Eu vou fixar também aqui no primeiro comentário. Tá bom? Então é isso aí, valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Ui! E aí